Muito bem galera, vamos lá para mais uma luta do nosso All Stars X1, tabela de vitoriosos. De um lado temos aí o Zens, jogando de Kunoichi, e do outro lado temos o Darkness Grimm, jogando de Feiticeira. Vamos lá, começa o primeiro round. Dream of Dungeons ali em cima causou já a primeira rigidez, o Darkness Grimm não acreditou muito, nem foi para cima para prolongar essa sequência. O Darkness Grimm aqui não pode perder nenhum round, senão vai ser enviado para a prisão. Temos ali a Kunoichi no chão, lá vem a sequência, o dano é gigantesco e a Kunoichi é forçada a utilizar o escape, mas o escape dá aquela bugada, dá uma bugada ali, o Darkness Grimm não sei se percebeu, mas o Kunoichi se afastou rapidamente e não deu nenhum contra-ataque. Temos aí a vantagem para o Darkness Grimm por enquanto. Dois Razen Shurikens ali na cabeça, a Kunoichi consegue escapar. A Kunoichi não teve nenhuma chance ainda, foi nas costas agora, não conseguiu puxar nenhum greve. Mais uma vez ali a Kunoichi vai soltando ali o bambolê giratório. O Darkness Grimm não está de bobeira, se afasta rapidamente, evita os hits da skill. Foi para o chão, agora a chance da Kunoichi, o dano estava começando a chegar, mas o Darkness Grimm não esperou para ver o que ia acontecer, puxou o escape também. Temos aí agora tudo igual, passamos dos 40 segundos, o HP desce para 50%. Começa a trocação, o bambolê giratório, o Darkness Grimm toma mais uns hits, está no prejuízo por enquanto, a Kunoichi tenta ir nas costas, não encontra ninguém. Uma luta bem acelerada, o Dream of Dooms jogou ali no chão, será que o Darkness Grimm vai conseguir chegar a tempo para prolongar? Chegou, jogou só uma violaçãozinha de leve, com noite violada e finalizada. 1x0 para o Darkness Grimm, conseguiu ali jogar esse Dream of Dooms, estava do outro lado do mundo, deu tempo de chegar e dar aquele hitzinho só para finalizar. 1x0 para a Feiticeira. Começa mais um round, o Dream of Dooms dessa vez não faz nada, a Kunoichi chega ali, tentando a rigidez, sem sucesso por enquanto. Conta ativa de knockdown agora da Kunoichi. Bambolê giratório, sem sucesso, o Darkness Grimm vai esquivando e defendendo todos os ataques. Noite começa novamente a sequência. Bambolê ali causa bastante dano no Darkness Grimm, vai a 50%. Toquinho da Kunoichi sem nenhuma efetividade. Continuamos a sequência, Darkness Grimm novamente pula dentro ali do Bambolê. Dessa vez não toma tanto dano, fica de boa. Estamos chegando novamente a 40 segundos. O HP vai descer para 50%. A Kunoichi agora recebe ali uma sequência. Tomou uma erupção na cabeça ali, com sorte a erupção, não jogou ela no chão. Mas logo em seguida ela deu de cara com o Grimm Reaper. Tomou uma foiçada na boca ali, foi para o chão. E com pouquíssimo HP não deu tempo nem de puxar o escape. Mais um round aí para a Feiticeira, 2x0. Tomou um stun? O Dark Nessian deixou um stun ali, como quem não quer nada? A Kunoichi deu um vacilo, foi stunada. Quase que o Dark Nessian consegue prolongar. Ele mesmo não acreditou muito que ia acertar essa skill. A Kunoichi segue ali, soltando... Tentando achar de qualquer forma uma oportunidade. De verdade é que a Kunoichi até agora não conseguiu combar nenhuma vez. Mais uma vez ela está no chão. O Dark Nessian ali deu knockdown, já arrancou 50% do HP da Kunoichi. Mais uma vez ele está com a vantagem. A Kunoichi não conseguiu tirar uma oportunidadezinha da Feiticeira ainda. Dream of Dooms ali na invisibilidade! Sensacional! O Dark Nessian jogou o Dream of Dooms ali meio que dando um predict na posição da Kunoichi. Conseguiu conectar a rigidez, só não deu tempo de chegar para prolongar. Mas acabou tirando ali a Kunoichi da invisibilidade. Dark Nessian continuando para cima. Mais uma vez o Dream of Dooms, dessa vez defendido. A Kunoichi não consegue achar ali uma brechinha. Até agora nenhum CC conectado da parte da Kunoichi. Vai para cima agora. O Bambolê faz um estrago no HP do Darkness Green. Vai a 14% só. Mas ele consegue mais uma vez jogar o Grim Reaper. A Kunoichi vacila. Toma ali novamente a foissada no base. Vai para o chão. Então, com pouquíssimo HP, o Darkness Green só chega para colocar a cerejinha no bolo e fazer mais uma finalização, levando aí de 3 a 0. Com isso, então, temos aí o Darkness Green seguindo adiante na competição na tabela de vitoriosos. A Kunoichi não está eliminada, né? O Zenz desce aí para a tabela de repescagem e continua na competição ainda. O Zenz desce aí para a tabela de repescagem e continua na competição.